É Chegada a Hora Se eu pudesse viver entre vós Nesta harmonia, nesta união Mas como na terra somos limitados Amanhã mesmo estarei em outros lados Mas levo vocês em meu coração Esta alegria que eu estou sentindo Vou levar comigo no meu coração A fisionomia desta linda igreja Levarei na mente da recordação Sei que eu jamais esqueço este dia Está registrado no meu consciente Será impossível eu dizer agora Ou mesmo cantando eu expor pra fora Tudo aquilo que o meu coração sente Igreja querida, estamos rogando A nosso favor nas vossas orações Nesta caminhada que estamos fazendo Possa ir vencendo todas as provações Tenho pela frente uma longa jornada Com esta missão que o Senhor nos deu É maravilhoso este ministério Quando terminar aqui ainda quero Louvar meu Senhor muito além do bem É maravilhoso este ministro É maravilhoso este ministro É maravilhoso este ministro